Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Bastidores sobre única condição para Santos demitir Odair Helman vazam na Vila Belmiro. O treinador vem sendo muito cobrado pela torcida do Peixe. O Santos volta a campo na temporada na noite da próxima quarta-feira, 26, às 19h, dentro de casa, pela partida de volta da Copa do Brasil, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Por ter vencido a partida de ida por 2 a 0, o alvinegro praiano pode até perder por um gol de diferença, que ainda, sim, se classificará. Mesmo com a decisão pela frente, o principal assunto dentro do alvinegro praiano é sobre o futuro de Odair Helman. Existem muitas especulações sobre o segmento do trabalho do comandante na equipe da Baixada Santista. Até o momento, ele segue como treinador do clube. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão Obrigado! Continuando com a notícia. Ainda sobre a situação do treinador, ele não vem convencendo neste começo de temporada e está sendo muito criticado pela torcida Santista. O Peixe foi eliminado na primeira fase do Paulistão e tem apenas um ponto no Brasileirão em duas rodadas disputadas. Em 2023, o Santos ainda divide atenções pela Copa do Brasil e a Sul-Americana. Conforme dados publicados pela equipe de reportagem do portal Santistas.net, o treinador Odair Helman tem uma multa rescisória estipulada em seu contrato em caso de demissão. Ou seja, caso a diretoria do clube tome essa decisão, terá de arcar com essa condição imposta. O valor seria na casa dos 5 milhões de reais. Ainda de acordo com a apuração, além do fato desse valor, internamente, o presidente Andrés Rueda e o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão confiam no trabalho do técnico Odair Helman e acreditam em uma sequência do comandante para a temporada. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.